Quem já viu jamais esquecerá Se nem me der um dia poder te encontrar Nessas noites de lua Ara, pega, preciosa Diga quando você vem Quero ser o teu segredo Algo muito mais além Não sei se é rainha Sonho ou imaginação Só sei que é sua presença Tira, veja seus lábios que me deram Sinto seu corpo pesquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de ar Veja seus lábios que me deram Sinto seu corpo pesquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia na verdade do mar Ela chega assim tão de repente Aparece noite de lua Seu corpo me encanta E de esperança Começa a sonhar Ela tem um jeito diferente Quem já viu jamais esquecerá Quem me der um dia poder te encontrar Como essas doites de lua Cara, pega, preciosa Quero ver o teu segredo Algo muito mais além Rara, não sei se é rainha Sonho ou imaginação Só sei que é sua presença O camarote não era Veja seus lábios que me deram Sinto seu corpo pesquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho No caminho de areia na verdade do mar É seu corpo pesquentar É seu corpo pesquentar Fazer amor sobre as estrelas No caminho de areia na verdade do mar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh